Olha só, nós temos que ajudar a Yuki, tá? Só que aqui tem algo acontecendo. Como é que nós vamos conseguir fazer o Yuki conseguir essa fórmula? Nossa, agora a gente tem que fazer o Yuki subir. Vamos ver se o Yuki vai conseguir subir aqui pra vir pra essa fórmula. Yuki, vem aqui, Yuki! Será que o Yuki vai conseguir? Oh, não! O Yuki precisa chegar até aqui. O Yuki chegou até aqui. Então vamos descobrir essa palavra. Que palavra é essa, turminha? Você sabe o que é isso? Urso. É um urso. Qual é a primeira letra de um urso? Letra U. E agora nós temos a letra R. Letra U. Letra S. Letra O. Urso. Urso. Muito bem, conseguimos! Agora nós temos aqui, olha só, o que nós temos que fazer. O Yuki vai ter que ser muito corajoso. Ih, agora, hein, Yuki? O Yuki vai ter que chegar aqui em cima. Será que a gente vai conseguir fazer o Yuki chegar aqui em cima? Nossa, Yuki! Tá muito difícil. Olha, o Yuki é muito forte. Então nós temos o que aqui? Mola. É uma mola. Como que escrevemos mola? M. Ó! Ó, não! O Yuki passou por aqui. Precisa pular, Yuki. E meu mó. De novo! L e A. Temos que pegar o A. Será que o Yuki consegue? Mola. Conseguimos! Então agora nós vamos para a terceira fase. Olha só. Nós temos o que aqui? Bolo. Nós temos um bolo e temos que vencer aqui, ó. Agora temos que derrotar. Muito bem! Então como que se escreve bolo? B. A primeira letra. O é a segunda letra. L. Terceira letra. Quarta letra. O. Bolo. Bolo! E então nós vamos para a quarta fase. Nós temos aqui... Luva. Luva! A palavra luva. Nós temos que pegar a palavra luva. Então vamos lá. Então começa com L. Ou. V. A. Luva. Muito bem, turminha. Agora nós temos aqui a quinta fase. Vamos ver que palavra nós temos aqui. Luva. Pincel. Pincel. Então nós temos que vencer essa fase. Então pincel começa com P. Depois nós temos I. N. C. E. 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 Pincel. 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 Viva! O Iuki conseguiu! Parabéns, Saminha. Você completou todas as tarefas no modo fácil. Será que a gente consegue fazer no modo difícil? Vamos tentar? Vamos tentar? Então nós temos... Pão. Pão. Primeira letra de pão. P. A. P. A. Puntil. O. Bom, não é tão difícil, né, turminha? Vamos para a próxima fase. Vai ter que se livrar disso aqui, hein? Então nós temos... Fogo. Fogo. Primeira letra. F. O. Z. O. Fogo. Muito bem. Vamos lá, Iuki. Nós temos... Baú. Baú. B. A. U. Baú. Bem, agora nós temos uma porta. Vamos ver ele, hein? Como que se escreve porta? Primeiro, P. P. O. R. T. A. Porta. Muito bem, passamos. Agora nós temos... Uma... Roda. Roda. Roda, começa com R. Depois vem a letra O. O. Não. C. A. Roda. Bem, agora nós temos... O que nós temos agora? É um... Livro. Livro. Temos que vencer, hein? Qual é a primeira letra de livro? L. Depois vem o I. Depois o V. Depois o R. Por último, o O. Livro. Agora nós temos... Anzol. Anzol. Anzol se escreve primeiro com a letra A. A. N. N. Z. O. L. Anzol. Muito bem. Agora nós temos... Régua. Régua Vamos lá, Yuki Primeira letra da palavra régua R E G U A Régua Muito bem E agora, Yuki O que você tem pra gente, Yuki? Camisa Camisa Primeira letra de camisa C A M I S A Camisa Camisa Muito bem, Yuki Vence tudo, hein? Olha só quanta coisa o Yuki já fez hoje Agora nós temos que vencer este vilão aqui Pra achar a palavra Funil Funil Muito bem, Yuki Funil F F F N I L Funil Próxima Nós temos uma Coroa 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 Não, Yuki Como que se escreve? Coroa Primeira letra C O R R O A Coroa Coroa E agora que palavra nós temos? Busina 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 Começa com B Depois vem a letra U Depois o Z Depois o Z Agora o I Agora o N E por último o A Busina Busina Muito bem Agora nós temos? Caneca 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 começa com C Depois nós temos a letra A N E C A Caneca Agora nós temos a penúltima palavra Colher Colher Vamos aprender como se escreve colher Primeira letra C O L H H E R Colher Colher E agora nós vamos para a última palavra Que é Gravata Gravata Vamos aprender como se escreve gravata G R R A V A C A A Gravata Muito bem turminha Então nós concluímos aqui o modo fácil Modo Pet